Bom dia, sua cerâmica está encardida, manchada, está com aquela sensação e fedida. Peça já o kit concentrado do lindo Edson. Qual a função da glicelina em gel? A glicelina em gel remove sujeira, remove aquele amarelão e deixa o chão super limpo. Beleza, limpou o chão, esfregou com a vassoura em palha ou até mesmo aquela vassoura pet. Com o chão totalmente enxuto, com o produto retirado do espumante, vem a glicelina líquida. Qual a função da glicelina líquida? Gente, perfuma, brilha e remove pequenos arranhões. Todos que compraram até ontem, aprovaram. Kits concentrados do lindo Edson, apenas R$ 15,00. Peça já o seu, que hoje estarei na sede fazendo essa entrega. É uma satisfação atender todos. Obrigado. Obrigado.